Goetia Pathwork. Muita gente falou, pô cara, que novidade, que coisa mais louca, tal, não sei o que. Só que na realidade, o método de Pathwork nunca foi novidade. Ele já era utilizado pela Golden Dawn, lá no século XIX. O que que consiste a Goetia Pathwork? Imaginar uma cena X, Y, Z, colocar na tela mental, na visualização, na imaginação, e tomar contato com essa entidade naquele plano dela. E ali você fazer seu pedir e tudo mais. Inúmeras pessoas aparecem dizendo que tiveram bons resultados, outros aparecem dizendo que não virou merda nenhuma. O fato, o fato é que a Goetia sempre foi, entre aspas, temida. Temida por dar muita merda. Mas quem que foi o cara que falou muito forte isso e que além de publicar um livro sobre isso? Maters, que foi ali um dos caras que foi conectado com o Crowley na Golden Dawn, o Crowley que publicou o livro da Goetia e o Crowley que comentou sobre a utilização dos demônios da Goetia. Então popularizou-se muito pós-Crawley. Entende? Popularizou assim. O estouro da Goetia veio acontecer agora, nos anos 90 pra cá, e de repente apareceu um rei da Goetia. Ah, eu trabalho com a Goetia há 70 mil anos. Entende? Mas enfim, o que que acontece? A Goetia sempre foi um método que ela sempre te pede algumas coisas. Quem vai trabalhar com invocação, e aí nós vamos entrar nesse papo legal, invocação e evocação, cara, não funciona como em Hollywood. Você vai perceber, por exemplo, lá num livro de evocação, como o caso do trabalho com a Goetia, de uma preparação. Tem vários tipos de preparação. Alguns vão recomendar algum tipo de jejum, outros algum tipo de abstinência, seja sexual ou de carne. Tudo isso, cara, seria o preceito, né, de outras religiões, como um candomblé, por exemplo. Não tem nada de novo sobre o sol. Certo? Legal. Junto com tudo isso, o magista tem que estar preparado pro trabalho, porque muitas dessas coisas, o cidadão vai tomar contato com determinadas forças que não são do ambiente humano. Não é? Não tem o nosso padrão de moralidade. Não é uma entidade que vai chegar lá. Não segue as nossas leis. Exato. Até porque se fosse seguir nossas leis, faria o que a gente faz. Sim. Não teria outras capacidades além. Então, esse é o ponto. A Goetia sempre foi vista... Magog, você é a favor do medo total da Goetia? Jamais. É como a eletricidade. Tem perigo. Mas bota a tua filha pra mexer no 220. Ninguém quer. Entende? Então, se você der pra ela um isolante, pezinho lá com calçado de borracha, acabou o problema. Então, na verdade, não é que algo é perigoso ou não. É que você tem que ver quem é que tá mexendo com a parada. Qual é o teu nível de maturidade pra parada. Porque a gente pode até trocar essa ideia que é bem legal. As pessoas pensam, por exemplo, que um trabalho equivocado espiritual, uma evocação, invocação, qualquer banimento errado, esse tipo de trabalho, a merda dá na hora. Não, mano. Ele é acumulativo. Ele é como uma teia de aranha. Quanto mais você vai se mexendo, as coisas começam a não andar, não andar, não andar. E você não sabe o que é. E é por isso que o cara vai num terreiro aqui, daqui a pouco vai ali, vai aqui, vai ali. Daqui a pouco o cara tá até aqui fudido e ele não sabe por quê. Mexeu com tudo. Mexeu com tudo e não sabe o que que tá dando merda. Vamos lá. Resposta do patchwork. O que que eu penso sobre isso? A galera fica falando. Pô, cara, patchwork funciona? Esse método de utilizar-se de caminhos da árvore da vida, de imagens, de sigilos, é muito antigo. Sempre foi utilizado isso daí. Agora, utilizar-se isso na goétia, o que que eu penso? Cara, em geral, o homem ocidental, nosso dia a dia é tão estressante, é tão muito evento, a gente cada vez mais conectado com a internet e tudo mais. A mente do homem comum é o que nós chamamos de mente de homem macaco. Mas o macaco bêbado. Cara, o nível de concentração mental de uma pessoa comum é praticamente nulo. Ela tá ali o tempo todo, ela tá no cinema comendo a pipoca, tomando o Guaraná, passando a mão na namorada e não ouviu o filme. E lá fora você pergunta, você viu aquela hora e tal? Não. Tá na tua frente, porra. Entende? Ou você acha que as pessoas dirigem olhando pro celular e batem o carro porque tava acordada? É só você pensar. Então, o nosso nível de concentração, ele é muito baixo. E aí você joga um mecanismo desse. Funciona? Acredito que sim. Pra todo mundo? Acredito que não. Qual o problema? É a mesma história de lutar com o Anderson Silva. Você na academia vai aprender o mesmo movimento. Jab e direto. Ele faz a mesma coisa. Por que você não entra lá e tenta mostrar pra ele como é que você faz? Entende? Então, assim, há casos e casos. Goetia Pathwork. Eu, eu penso que a pessoa tem que aprender a base. Concentração, imaginação, vontade, ter um diário, ter uma preparação. É uma preparação mesmo, sabe? Psicológico. O que você quer com isso tudo, brother? Pra que mexer só numa caixa de marimbondo, só pra ver os marimbondo correr pra cima de você? E aí, qual que é o real? Segundo ponto. O grande problema, ô Felipe, e todo mundo que estiver ouvindo, nunca é acelerar um carro. Certo? Com o convívio que qualquer idiota consegue pisar no acelerador. E frear. Difícil é frear. Entende? Então, o freio tem que estar na devida proporção do acelerador. Concorda? Um carro chegar a 300, ele tem que ter um freio compatível a 300 por hora. Não vai poder ser um freio de brasília. E Goetia não é um mecanismo por onde começa. É um mecanismo de desenvolvimento. Percebeu que lá no começo eu falei? Ele é mais uma ferramenta de evocação de espíritos. E deixando bem claro, pelo menos ao meu ver, isso nem de longe é o começo de qualquer um que estiver estudando o caminho do ocultismo ou da magia. Você vai ver autores muito bons ou caras que vivenciaram isso de real, como por exemplo Franz Bardem. Cara, esse mecanismo é uma coisa mais pra frente, mais madura. Entende? Então assim, essa é a real da parada. Agora, se eu acho que funciona, acho que funciona. Pra todo mundo, acho que não. Então, acho que não. Eu acho que não é um mecanismo. Eu acho que não é um mecanismo.